Oi, Mitty. Fala, gurizada, belezinha? Estamos aqui, ó, o terceiro vídeo aqui com a Cecília mostrando os pavões e ela tá mexendo com os pavões. Vamos, Cecília, mostrar o saizão por aí. Saizão. Saizão. Peraí, deixa eu ouvir primeiro. A gente não passou por aqui. Não? Não. Eu pulei ela um pedaço de pavão. Olha o meu marido! Pire, 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 pire. Pire, 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 pire. Pire, 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 pire. Não, não vou pegar ele, não. Ai, senhor. Não tem um aí. Olha, já que ele tá, calma. Ó, Tima, vários raizões, vários tipos. Tem o cará, tem o leite, tem o dourado. Curedo! É água? Ai, tem uma aqui. Uhum. Vamos ver aqui? Ah, não, pra cá não dá pra nós filmar. Por quê? Porque a água tá por lá. Ah, é os que nós vimos agora. Mostra pra eles. Ah! Olha o colorido aqui embaixo. Vamos ver se vai dar pra ver. Ah, ele subiu, olha lá. Olha aí. Ele abre e se... Não abre, tá trancado, meu amor, Ju. Tá trancado. Tá bom. Aham. Vamos filmar lá fora agora. Vamos continuar o bicho lá fora pro pessoal. Que cor que é isso aqui, Silvia? Que cor que é aquilo ali? Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Então vamos por aqui, ó. Tem que ser por aqui. É, turminha, ó. Nós já deixamos o nosso canal ali, ó. Se inscreve, não fica moscando não, hein. Eu já vi ele e você. Ai, o que você jogou em mim aí? Areia. Olha meu peito. Ah, sim, sim. Ó, gente, uma meia branca, uma meia fria. Pra dar sorte. Vamos. 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 Tá os oito, né? É, sim. Olha o ovo aqui, turminha. Tô tentando com mais uma remessinha aqui. Qual que é o ovo dele? Não, não. Não vai entrar lá, não, gente. Porque senão... Olha o ovo lindo. Olha que lindo. É? Que lindo. Uhum. Vamos lá ver os ratinhos agora? Sim. Eu ia falar pra vocês. Vamos ver os ratinhos. Cadê os ratinhos? É aqui. Olha o olho escondido ali, né? Não, hein. Ali. Os outros estão todos escondidos. Deixa eu ver aqui atrás. E eu tô aqui. Ah, tem que ser deitado, ó. Deitado? É. Mas tá dando pra ver isso. Eu quero ver. Mas tem que ser o celular deitado ali. Ai, que bonitinho. Ai, meu Deus. Tá filmando? Uhum. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Ah. Esse aqui não põe aqui. Oi? Tá grande? Tá grande? Olha, gente. Ô, tio. Dá um jóia aí. Aê, turma. O tio vaguinho aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Meu pai. Cadê? Vamos lá, Cecília. Vê. Cadê, Cecília? Ó, a pombinha. Aí, mamãe. Tá grande? Eu quero ver o papo. Tem que ser. Eu não tô enxergando. Ah, lá, Cecília. Olha lá. Olha lá, gente. No cantinho. Ai, que bonitinho. Olha ali. É, não vamos assustar, não. Vamos assustar eles, não. Não vai lá, não. Pra não assustar eles. É, turminha aí, ó. Filhotinho da pombinha aqui. Olha os ovinhos, olha os ovos, olha os ovos que estão chocando. Que chocou aqui, ó. Chocou ali no chifre do boi, ali, ó. Já chocou várias pombinhas ali, hein, turminha. Ô, pai, segura esse filho aí, ó, tá indo aí. Eu vou com você. Ó. Oi. E vai que vai, só vê o cabelinho. As florzinhas. Essa aqui tá bonita, ó. Ó o churé, que tá bonito. Vamos lá embaixo ver os patos. Que espato? Lá embaixo. Vamos lá mostrar os patos pro pessoal. E aí, turma. Quer tomar no meu celular? Por causa da memória? Não. Acho que dá. Bora lá. Aí, turma, o celular meu vocês conhecem já, não preciso nem falar pra vocês, né. Ai, tem vergonha. O outro aqui. Ela ficava lá, quando namorava ali, ela ficava ali com nós. Ah, na fazenda? Peppa. A Peppa, o cachorro. É Peppa? Peppa. Peppa. Eu não lembro mais da Peppa. Não, eu lembro da Peppa, mas eu não lembro pra onde que a Peppa foi. Ó, a refresinha. Olha lá, Larissa. O que é que tem aqui do limão? O que é que tem aqui do limão ou os? Páscoa, não é? Os maeco. Tudo meio parecido, né, lá? É, também. Ó, tem lá pra lá. Vocês acham que acabou? Ó. Três ali. E lá no arto, lá, ó. Tem peixe ali. Aqui? É. Tinha, mas não sei se ainda tá vivo. Né, gente? E que é aqueles negócios que saem de bolinha da água? Então, é de tantos marrecos ficarem lá. Os marrecos daí ficam lá, daí sujam, né? A água muita, né, turma? Olha. Tudo tranquilo. Ô, vida boa. Hã? Ah, o cachorrinho tá seguindo nós. É, turminha, ó. Do jeito pra empurrar a Larissa lá dentro. Né, Larissa? O que que acontece com a empurrar a sua? Se empurrar ela? É. Nossa, do jeito que tá sujo dos marrecos me andarem aí, eu vou ter que tomar banho de vape depois. Ó, gente, ali, ó. Depois eu vim fazer um vídeo pra vocês ali. O vento derrubou um monte de pé de bananeira, nossa. Aí eu vou ir ali cortar. O que que você falou, Larissa? Uma pedra. Vamos lá mostrar pro pessoal. Aqui nós sabemos que é a casinha do João de Barro, né? E tem alguma coisa que deu? Eu acho que o João de Barro já se foi embora. Ai, não pagou mais aluguel. Entra lá pra ver se cabeceira. Como é que pode, né, gente? Fazer uma casinha desse jeitinho, hein? Não vou se informar, mas o passarinho que tava lá, espendurado, ele saiu. Espendurado? É. Tava grudado lá na casa, lá saiu. O passarinho que saiu? Sim, ele saiu voando. Ah, meu Deus do céu. Olha lá, e o pior é que ele tem o peito amarelinho mesmo. Não parece? Uhum. Eu acho que é do mesmo, gente. Olha lá. Mas se não for lá pertinho agora, não vai conseguir mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês lá em casa. O que que é a Clarissa tá falando? Ô, vê se o João de Barro tá ali. Vamos lá mostrar pra pessoa. Não. Não tô vendo isso, não. Acho que não tem ninguém. Outro dia a gente volta pra tomar um cafezinho na casa dele. Misericórdia, tu. Eu achei que ela ia descer lá por baixo e ia na portinha lá. Ali tem um ninho, Larissa, mas não dá pra filmar. Da mãe. Olha, gente. Ainda fez eu filmar a minha meia. Olha lá. Que folga, meu dia do céu. Né? Tem quem? Um rato? Isso é uma raposa. É um gato. Onde é gato? Aqui, ó. Ah, esse aqui é um gato. Esse aqui é uma tartaruga. E esse aqui embaixo é o quê? Piru. Piru. Ó, turminha. Piru lavanda. Esse aqui é um tatu, né? Ele é de isopor. É, ele encheu ele de dentro de isopor, turma. Tatu entrou no buraco. Eu fui arrancar, arrancar. Puxei ele pra orelha. Saiu um pedaço da orelha. Aí depois fui inventar de puxar pelo rabo. E o rabo saiu também. Agora a gente tá fazendo uma cirurgia nele aí. Tamo arrumando ele de pouquinho. Oi? Ah, esses daqui é tudo aqui da porta, né? Uma belezinha, né, turma? Bonitinho. Como vocês viram? Ai. Olha as portas dela. O quê? O que é isso aí? Capivara. Capivara, turminha. Tamanhezinho dela, né? Olha os marreques. Ele tava fazendo muita bagunça lá, né? Esmarrou. Oi, gente. A tia não queria sair no vídeo hoje. Ela disse que outro dia ela vai sair no vídeo. Nossa, socorro. Ai. É duro, Larissa. É duro? Ai, socorro. Ovo. Fernanda, Fernanda, esse é seu. Eu tô com a mão ocupada. Aê. Mas se estoura. Se estoura fazer o quê? Ó, a tia tá escondida lá, gente. Ela não quis sair no vídeo, ó. Espera, Larissa. Larissa, você tem que jogar pra fora da casa do pai. Tem que passar a tela lá, ó. É, tem que... Você tem que fazer passar a outra tela. Sério mesmo? Sério mesmo? É. Se não passar... Se não passar, você tá ensinando os pavões errados. Quebrou. Não sei se você tacar ovo na tua mãe. Ai, meu Deus do céu. Não. Joga, joga. Não joga, Vi. A mãe da 10. Joga. A flor ali, ó. Abriu a rosa do deserto. Deserto? É, gordo. Eu vou lá em casa. Sabe aquele cactinho? É. Secou. Secou? Eita. Cactinho secou. Ó, esse daqui vai florindo, Larissa. Dizinha a cor da flor. Rosa. Dizinha a cor da flor. Ali. Amarelo. O cacto já tá até amarelo. Não rela não, viu, filha? Espinha. E esse daqui tá verde. Viu espinha não, ó? Viu, ó. Espinha sim. Não vai na ideia da sua irmã, não. Olha o bebezinho. Olha o bebezinho que bonitinho. Esse? Não, esse daqui. Ah, esse daqui, né? O outro. Que bonitinho. Esse daqui não tem espinha? Esse tem. Esse não tem. Tu e espinha. Onde você vai? Catar o rato? Oi, gente. A Larissa veio trazer o ovo pra pôr na chocadeira. Ela tá contando mentira aqui, padre. O outro tá ali, ali, ali. Você vai com arte, vai. Sai fora. Esses ovos aí. Rato é um guardão. Esses ovos aí na mão do menino e cochichando, né, gente? Sai fora. Rato bonitinho. Ah, é. Vamos tentar filmar pra vocês o filhotinho. Oi, oi, oi. Oi, filhotinho. Oi, filhotinho. Olha lá, tamaninho, gente. Ali. Comendo. Qualquer hora tem que varrer a casinha deles ali. Mas que jeito, né, gente? Ali é a mãe dele. É a mãe dele? A mãe dele. Acho que esse daí é macho, é o pai. Mas tem dois aqui, já. O pai foi embora. O pai foi embora, não foi, não. Oi, papadinho. Vai, gente. Vem lá, vem aqui, velho. Os três tá aqui. Os três? Os três? Não, vai ficar com a roupa dele. Felanda. Felanda. O outro do senhor, tá ali, ele tá ali. Olha o desespero dela. E rapa, o quanto é que eu tô falando. Ai, meu Deus do céu. Olha a Cecília. Olha a Cecília, abriu, Cecília. Olha lá, Cecília, olha lá, Cecília. Corre, Cecília. Vamos, Cecília. Você sabia que isso é crime, né? Deixar uma faca aqui pra matar os bichos. Ai, você deve matar bicho. Não, meu Deus. Isso aqui, nem se você quiser, você não consegue matar um bicho. Olha aqui. Nem sabão não dá pra cortar. Eu não quero saber sabão. Olha, Cecília, dá tchau aqui. Dá tchau. Até o próximo vídeo. Não, não vem. Não dá não, Cecília, que ela tá com arte. Tchau. Falou, querida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Belezinha? Tchau. Tchau.